E aí pessoal, o Deca falando pra mais um vídeo do canal do X-Player Go, galera, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês que eu vi o chamado 3, galera, esse filme que é meio... Não, não é de terror não, eu pensei que era de terror, bem, os outros eram, né, mas esse aí é mais suspense, mais uma pegada assim. Bem, olha só, vou falar antes pra vocês, eu não sou fã do filme, não sou aquele cara que vê todos os filmes, eu não vi... Eu vi um pedacinho do 1, que eu não aguentei ver tudo também, né, o 2 eu não vi, mas eu vou falar aqui um pouco do 3, tá? Então, seguinte, vai ter spoiler do filme, então se vocês não querem ver, se vocês não viram o filme ainda, então deixa o like aí no vídeo, deixa o like e vê outro vídeo no canal, tem vários vídeos aí do canal bem interessantes pra vocês. E agora se vocês querem spoiler do filme, fiquem aqui que vocês estão no lugar certo. E eu pensava, galera, por que assistir o filme? Sim, por que assistir o filme? Eu cheguei lá no cinema, eu acho que era umas 4 e meia por aí, o outro filme que ia estar disponível ia ser 5 horas da tarde, né? Era esse, o chamado 3, então eu falei, pô, vou assistir esse mesmo, já tá na hora mesmo, né, já tá quase na hora, vamos ver o que achar. Bem, meu gênero preferido não é, é mais um filme de ação, então não curto muito terror. Bem, eu achava que era um filme de terror, não é um filme de terror, é meio que um filme de suspense, você vai ter susto, vai ter susto, mas não é aquele susto muito forçado, muito gritante, que você toma susto toda hora. Ele te assusta nos momentos que você não tá achando que vai tomar susto. Agora o filme, ele é um pouquinho mais moderno, então não é mais fita VHS, é tipo assim, você assiste o filme, começa lá com uma garota lá, o namorado dela vai pra uma faculdade, e eles se comunicam meio pelo Skype, mais ou menos assim, né? Toda noite eles entram lá no Skype, um fala lá com o outro, tudo, e depois de um tempo lá, parece que o namorado dela para de falar com ela, para de ligar, mas mesmo assim ela continua entrando no Skype toda noite, para ver se o cara vai voltar, falar com ela, né? Certo dia, meio que entra uma garota lá, liga pra ela à noite, no Skype do namorado dela, né? Liga pra namorada do cara, e perguntando do cara, que ninguém viu ele na faculdade, tudo, e ela acha meio estranho e vai pra faculdade, ver o que que tá acontecendo lá, né? Lá na faculdade, ela meio que fala com o professor dele lá, o professor fala que não sabe, não viu, não conhece o cara, depois o professor sai, né? E depois ela segue o professor até uma sala lá meio estranha, quando ela sai do elevador tem uma câmera lá filmando, meio que estranho lá, né? Aí ela já começa a se ligar, né? Que o bagulho tá meio doido, meio que o namorado dela viu o filme, viu o filme lá sem querer, e ele tá procurando alguém pra ver o filme pra ele, assim, você vê o filme, né? Então meio que você se livre da maldição. Ele tá procurando alguém pra ver o filme pra ele, e por isso que ele não queria falar com a namorada pra não assustar ela, né? Aí a namorada meio que vai ver o filme pro cara, pô, ela ama ele, então pelo menos ele vai ter mais tempo de vida, né? Ela vai ter mais tempo, né? Pra procurar outra pessoa. Então ela vê lá o filme, e meio que assim, é uma coisa mais moderna, então você vê o filme, você faz uma cópia no computador mesmo, né? E tem que dar pra outra pessoa ver. Ela assiste o filme lá, faz uma cópia. Quando ela vai fazer a cópia, meio que o filme não copia. E quando deu uma maltreta lá nessa parte aí, meio que quando eles conseguem copiar o filme, eles vêem lá que o tamanho do arquivo não é o mesmo do arquivo original. É uma coisa bem mais moderna, não é mais de fita VHS. Aquelas imagens macabras que mostra no filme... Meio que são diferentes, não são as mesmas imagens do filme original lá da fita VHS. Então eles decidem investigar tudo isso aí, dá uma treta danada, eles vão pra outra cidade, é, encontrar lá. Olha, já fico até arrepiado, velho, na moral, não gosto de filme de terror não, na moral. Eu tive até pesadelo com isso aí, sério, sério, eu não consegui dormir à noite não. Eu tive que ver outro filme pra mim conseguir meio que dormir. Meu bagulho é Veloz e Furiosos. Eles decidem investigar e tudo vai lá no túmulo da Samara, que é aquele capeta lá, né, que sai do filme. Vê lá que o túmulo tá vazio, encontra o pai da Samara, né, que é meio que aprisionou a mãe da Samara. Aí eles acabam encontrando o corpo da Samara. É, o pai dela se envolve meio que com uma briga lá com a garota e o namorado, né, mais que a garota mesmo. Né, e nesse na treta lá que tava rolando lá, entra o namorado, entre a garota e o pai lá da Samara. A Samara aparece do lado e mata o pai e meio que essa parte que é mais complicada. Tava mostrando o filme, outras imagens, né, pra garota meio que investigar onde ela tava. Porque a Samara queria um hospedeiro, sim. Ela não precisa mais do filme pra meio que matar as pessoas. Agora ela tem um corpo, que é o corpo daquela, da garota, né, da garota lá que tava investigando, né. Ela meio que tem umas visões meio estranhas lá de alguns lugares, assim. E, no final, a Samara incorpora no corpo dela e o filme termina assim. Então, dando a entender que vai ter continuação do Chamado 4 e assim sucessivamente. Bem, eu achava que ia tomar susto, não... Tomei susto, não no nível que eu pensava que ia assustar. É, mas... É mais um filme de suspense, assim, meio que você vai, assim, ó, o que que vai acontecer? E agora? Que bagulho doido, hein? Mais ou menos assim, né? Não é meio um filme de... de terror. Se você quiser ver um filme de terror, eu aconselho não ver esse. Ver... tem outros gêneros aí de terror, né? Eu não sou muito fã de terror, não, mas... Esse aí é meio que um filme de suspense, né? E gostei bastante. Na minha visão do possível, eu gostei, né? É, então, quem gosta de filme de suspense aí, eu recomendo bastante vocês assistirem aí. Muito bom, muito bom. É, assisti Legendado, não tinha dublado na... Lá quando eu fui ver, então meio que não entendi muita coisa, não. Porque, tipo assim, filme dublado, pra quem não sabe nada de inglês, ou sabe bem pouco, ou você presta atenção no filme, ou você presta atenção na legenda. O filme, mais do que deu pra entender, tá explicado aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, assim, esse meio que estar aqui. Meu, tá? Meu. É, minha opinião do que que eu acho do filme, o que que eu vi no filme. Se vocês viram o filme aí, o que que vocês acham aí? Deixa aí no comentário, beleza? Inscreve aí no canal, se você não é inscrito. Curte lá, sua página no Facebook, clica na descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui, e valeu, fui!